Não, eu tô filmando. Eu e minha amiga, pela eternidade. 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 Malandro, só eu que te peço em nome daquela. Que na passarela é só que se andar. Só lá na favela tem como te for. Falando, peço por favor que te tenhas cuidado. Não, não pode. As coisas não andam. A Rita não é recomendador. Eu e minha amiga, pela eternidade.